Fala galera do canal, o WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos a mais um Long News pra falarmos sobre as principais notícias do dia Então sem mais delongas, você deixa o like, 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 like no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, confira o plano de Seja Membro E claro, também acesse os patrocinadores, a Team Celere, link na descrição desse vídeo Então sem mais delongas, já pedi pra dar like, então dá like de novo, ó Primeira notícia, gente, vocês lembram que eu fiz até uma brincadeira esses tempos atrás aí, né Em um dos vídeos, um dos podcasts, eu acho Que eu falei, cara, esse Road to WrestleMania Ele tá tão zoado que só falta um Roadblock no meio disso tudo aí pra apimentar de vez E pois, vai ter um Roadblock A primeira vez eu já falei brincando e vai realmente rolar o Roadblock Então eu acho que o próximo passo agora é a WWE vir com o Grey Balls of Fire, né Só faltava essa O Roadblock eu já falei zoando e realmente vai rolar Então o Grey Balls of Fire, meus amigos, fiquem de olho que Esse ano é capaz de eles ressuscitar esse pay-per-view Mas o Roadblock então vai ser meio que um show especial do NXT, né Eles só aproveitando, né, que eles têm registrado aí essas marcas Esses nomes de especiais que, por mais que tenham acontecido poucas vezes, aconteceram, né O Roadblock, por exemplo, foi um pay-per-view e uma live event que aconteceu em 2016 A live event, inclusive, foi melhor que o pay-per-view Foi um dos piores pay-per-views que eu vi na vida, esse Roadblock de 2016 Agora o ponto é, vai ter um grande combate lá Que é um combate pelo título do NXT O campeão Brumbraker defendendo contra o Ziggler E o Tommaso Ciampa, um combate triplo Promete, né, promete realmente, aí eu acho que o Brumbraker retém E talvez seja uma forma até de proteger o Tommaso de ter uma outra derrota para o Brumbraker E aí por isso o Ziggler entraria nessa Ou o Tommaso vai ser realmente pinado E aí depois isso renderá ali um combate do Brumbraker contra o Ziggler Só os dois mesmo pelo título E aí o Brumbraker passaria de novo pelo Ziggler, alguma coisa assim Mas eu prefiro que seja a primeira opção, honestamente, sabe Hoje o Ziggler, ele não tem problema nenhum de levar contagem Ele tá aí já há muitos anos para elevar talentos Então eu acho que deveriam proteger o Tommaso E não o Ziggler em si, né E o Brumbraker deve reter Eu ficaria muito surpreso se fosse qualquer outro resultado Mas deve ser uma grande defesa, né Então vamos esperar que, ó Tô falando, vai ter Global of Fire Tô avisando vocês Bom, galera, como vocês sabem também A gente vai ter aí o campeão versus campeão The winner takes all Ou seja, o campeão leva tudo, o vencedor leva tudo Do Brock Lesnar versus Roman Reigns Bem-evento da WrestleMania O título Universal e o título Mundial em jogo E muita gente aí tava se perguntando Pô, mas o que vai acontecer, cara? Porque assim... E depois? Quem pegar os dois títulos? Vai ser realmente um combate de unificação? Tá confirmado? E aí vai ser um campeão das suas pranjas? Como que vai rolar? No fim das contas, sendo relatado que a WWE tem noção disso Vai haver a unificação do Universal com o Mundial Mas relaxa, ela sabe que os shows precisam ter aí Cada um seu título Mundial Por isso, pretende criar um outro título Mundial Depois que esses títulos forem unificados, né? Então, ela já tinha feito isso lá atrás Quando criou o título Universal Agora pode ser que ela esteja no caminho De criar um outro cinturão, né? Eu não gosto da ideia, tá? Se é pra unificar, então fica com um título só Agora unificar pra criar outro? Pra quê, então? O título Universal é tão novo, né? Ele começou em 2016, ele tava começando a criar o seu valor agora E aí vai unificar Porque eu acho muito difícil que vai ficar com o nome Universal, sabe? Eles não vão tirar o título do título tradicional Que é o título Mundial Conhecido como título da WWE Eles não vão destruir isso, tá ligado? Se vai unificar, o título da WWE vai permanecer Porque, pô, é um título que existe desde a WWWF E depois WWF Então, acho muito difícil Seria um crime mundial Mas aí, pô, vai criar outro E até criar um outro título Procurar um outro nome Fazer um outro design Pra esse título começar a criar o seu valor Ter esses primeiros campeões Eu sou muito mais a ideia De trazer o título World Heavyweight de volta, sabe? Traz ali Aproveito que o Edge tá na ativa Ele poderia ser esse cara Que já foi um grande campeão no passado Pra introduzir esse cinturão Ou o Triple H também Trazer esse cinturão E o Edge ser um dos primeiros campeões Ou o Goldberg, que foi campeão desse cinturão na WCW Também Trazer um título assim, né? E mostrar ali pra galera Não sei Ideias temos suficientes aí pra poder trazer O Booker T poderia fazer essa função também Vários caras Então, seria muito mais viável Do que criar um outro título E construir ele do zero Mas não há nenhuma especulação Sobre o World Heavyweight voltar, tá? Isso aí é apenas os fãs torcendo Não tem nenhuma informação sobre isso Então, não fiquem criando expectativas De isso acontecer, não, tá? Apenas torçam Enfim A notícia seguinte tem a ver com a Asuka e com a Bayley, né? Muita gente tá se perguntando Quando que as duas vão retornar A Bayley, que a gente não sabe Ainda está 100% recuperada da lesão A Asuka, a gente já sabe que sim Tá sendo relatado que a WWE Tá segurando elas Pra depois da WrestleMania, né? Eu vou falar pra vocês Que eu até concordo com isso Eu não acho que elas conseguiriam Aqui nesse intervalo aí de um mês Já entrar rumo ao WrestleMania Em alguma rivalidade Porque já tá formadas as rivalidades Já vai ter o combate feminino do Rock Vai ter o combate feminino do SmackDown As duplas devem realmente ser Alguém vai nessa chabanzé nenhuma Contra as atuais campeãs E talvez entre a mais algumas E só Então, tipo Elas lutando agora Fariam o quê? Não dá, gente Já foi Foi feito já A vencedora do Royal Rumble A vencedora da Mission Chamber É melhor guardar elas de fato Pra depois da WrestleMania Por mais que seja legal Por mais que a gente tá ansioso Pra ver elas de novo Pra elas não seria nada legal agora Vamos fazer o quê? Vamos participar da Andrea Giganta? Não sei Agora O caso da Alexa Bliss É um caso bem curioso Porque tá sendo relatado Que talvez ela só volte a aparecer De fato Depois da WrestleMania Aí eu pergunto Por que que ela voltou então? Porque desde que ela voltou Ela voltou nas terapias Que não ajudaram em nada Não fizeram ela voltar A ser a antiga Alexa Bliss Pelo contrário Continuou a bobalhona lá Né? E não fizeram nem Ela virar desafiante da Beck Ela participou da luta Pra perder na Mission Chamber E sumiu de novo E vai sumir Vai aparecer só depois da WrestleMania Então do que que serviu tudo isso? Esse retorno, sabe? Serviu Sabe do quê? Pra mostrar aqui Ó, tá vendo? A bonequinha da Alexa Bliss Ainda está disponível No WWE Shop Vão lá e comprem Sério Pra mim Nesse momento Do campeonato Fique evidente Que a ideia central Foi essa Que foi a única coisa Realmente que foi promovida A bonequinha da Alexa Bliss Disponível pro pessoal comprar E deve estar vendendo a rodo Depois eu quero até ver as informações Sobre isso, né? Bizarro, cara Bizarro Bom, hoje tem um anúncio Do Tony Khan também Na All Elite Wrestling, né? Hoje finalmente Ele vai falar aí Qual é essa grande coisa Que ele está segurando As semanas Chegou a ser especular De ele possivelmente Comprar a Ring of Wonder Embora o Meltzer Rapidamente falou Que não tem nada a ver com isso Mas vamos ver, né? Se bem que comprar A Ring of Wonder Não seria muito Esse grande anúncio Porque ele disse Que é algo inédito, né? E pô, comprar uma companhia Não é bem algo inédito Apesar de ser algo Muito grande não é inédito Mas vocês sabem Como o Tony Khan Às vezes exagera também Nos anúncios Vamos ver Vamos ver qual é Se esse grande anúncio Vai rolar no Dynamite Bom, a notícia seguinte Tem a ver com Caim Velasquez Ex-lutador do UFC Ex-campeão do UFC Inclusive E também ex-lutador da WWE Alguns aí Até conheceram ele Pela WWE Nos últimos anos Eles tiveram lá Um combate No Crown Junior Arábia Saudita Do Caim Velasquez Contra o Brock Lesnar O Brock Lesnar venceu Um combate Foi até ruimzinho, né? Ele é mais lembrado Na verdade Pela outra luta Que ele teve com o Brock Lesnar Essa no UFC mesmo Que ele deu uma surra No Brock Lesnar Arrebentou com o Brock Lesnar Acabou com o Brock Lesnar Tirou o título Do Brock Lesnar Se a gente vai enganado Então ele é lembrado Por isso Nessa rivalidade Que eles tiveram aí Nos punhos O que aconteceu, gente? O Caim Velasquez Recentemente foi preso Por se envolver Num tiroteio E agora já surgiram As informações melhores Sobre isso Ao que tudo indica Aconteceu o seguinte Vamos lá com a linha do tempo Um homem Foi Acusado De ter Abusado De um garoto Menor de idade Membro da família Do Caim Velasquez Eu ainda não vi Se é sobrinho Se é primo Mas parece que tinha 14 anos E esse homem Ele foi Como que eu posso dizer? Solto pelo juiz O juiz não decidiu Prender esse homem Então o homem Não ficou atrás das grades Com isso Essa semana Então Nesses últimos dias O Velasquez Atacou ali então Um carro Onde estava lá Este homem O padrasto dele E uma outra pessoa E aí No meio do tiroteio Ele conseguiu Alvejar Ali Conseguiu Acertar O padrasto Deste homem E não acertou O homem lá Que ficou fora da cadeia Ele acertou O padrasto dele E aí o Velasquez Acabou sendo preso Então aí Acusado por tentativa De homicídio Né? São essas informações Que tem até Esse momento Quero ouvir a opinião De vocês Nos comentários Um abraço Até a próxima E fui Tchau